Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar o que eu achei desse Novex aqui, Javorandi e Juá. Eu experimentei e eu vou contar pra vocês agora. Oi pessoal, tudo bem? Então, aqui eu vou estar mostrando como que estava o meu cabelo antes de lavar. Porém, eu tinha acabado de fazer exercícios, então eu estava com a raiz do cabelo muito oleosa. Então, não sei se vai dar pra mostrar um resultado ideal. Mas, é um produto de tratamento, então não vai ter aquela diferença de antes e depois, como se eu estivesse gravando um vídeo de química no cabelo. Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações, que é pra você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois de 30 a gente se vira. E eu experimentei esse treme aqui da Novex, Jaborandi e Juá. É a primeira vez que eu usei. Ele tem essa consistência aqui, que não é muito molinha, mas ela é firme. E de novo que eu achei essa consistência firme. Que não é aquela consistência firme difícil de entrar nos fios. Na hora que eu fiz a massagem do mecha por mecha no cabelo, eu senti que o cabelo conseguiu absorver bem, apesar do produto ser consistente. Eu já disse aqui no canal que quando o treme é muito consistente, parece que é difícil de entrar nos fios do cabelo, na película, nas cutículas do cabelo. E esse creme da Novex já é o segundo que eu uso, que tem essa consistência mais grossa, mais firme, que eu consigo sentir que ele entra bem em cada cutícula. Esse aqui é o resultado, gente. Eu tava com o cabelo ontem, lá bem ontem, né? A gente tinha acabado de fazer exercícios, então eu tava com o cabelo bem pra lá de baguedar. E como eu já disse assim anteriormente, eu acabei de fazer uma descoloração do cabelo, olha, tá vendo? E eu estou na parte de recuperar as pontas que estão mais judiadas. E meu cabelo tem que tá bem firme pra isso. Pode ver aqui, tá, ó. E eu consegui recuperar bem esse cabelo. Eu tive queda de cabelo no meio do ano, por causa da Covid. E meu cabelo recuperou quando eu tomei aquelas vitaminas, que também já postei aqui no canal. As vitaminas que eu tomei, meu cabelo deu uma boa recuperada. E só por isso eu comecei a fazer química de novo no cabelo e pretendo fazer mais descoloração, gente. Porque eu comecei pelas pontas e agora eu quero fazer aqui também, ó. Oh, meu Deus, que me soltei, ó. Vem roubando as coisas, não sou eu. Onde é que tá, não é mesmo? Vamos ver o que eu achei. Bem, ele disse que tem esse elemento X. Eu não coloquei óculos, que é pra vocês verem minha sombra rosa. Que eu fiz agora pra outubro rosa. Meninas, façam o autoexame e mantenha seus exames em dia. Façam mamografia, ultrassons. Precisamos nos cuidar, meninas. Não adianta você cuidar só do cabelo, da pele, passar uma maquiagem e não cuidar da saúde. Então, meninas, façam um autoexame. É, já é Borandi e Joana. Creme de tratamento ultra profundo. Aquele outro de banana que eu tinha usado, ele era tanto pra hidratação, nutrição e reconstrução. Não lembro se vocês assistiram, eu mostrei lá. Este aqui, ele já deixa bem claro que ele entra na etapa de hidratação. Ele promete resultado em 3 minutos, sim. Eu senti o resultado, assim, super rápido em 3 minutos. É aquele creme que você usa enquanto toma banho, né? Passa no cabelo e toma seu banho e retira. Que dá um pouquinho mais de 3 minutos, que foi o meu caso. Assim, uns 5 minutos no corpo, né? Ele é vegano, tem fórmula liberada. Ele não é testado em animais e é dermatologicamente testado. Então, assim, é um produto que você pode confiar que não é testado em animais. Se você só usa produtos veganos e liberados, ele é perfeito pra você. Porque é aquele produto que você não precisa gastar rios de dinheiro pra ser ecologicamente correto. Já Borandi e Joana é um super boost de vida. Hidratação e crescimento para os seus cabelos. Pra você que adora balançar este cabelão. Ai, é pra balançar o cabelo! E ser bem notado que os fios andam oleosos. Vem? Se o cabelo anda meio oleoso, não fica balançando não, né? Balança, mas não cai. Ai, gostei dessa. Balança, mas não cai. Então tá. Resultado único profissional de salão. Resultado de salão? Bom, gente, pra mim tá bom, né? Eu sei que quem faz descoloração tem que comprar uns produtinhos um pouco mais caros, mas na minha atual circunstância não dá pra comprar produto caro. Para cada necessidade, todos os benefícios. Noférex tem a fórmula ideal para o seu aumento. Mais do que elementos e ingredientes tem o elemento X. De novo, eu não sei o que é esse elemento X. Aliás, a Novais devia dizer o que é esse elemento X, né? Ele tem alta consistência, rico em vitaminas, ótimo rendimento e alta concentração. Bom, o que eu senti do cheiro, gente? Olha, preciso contar isso. Porque eu não sei, não é possível que eu esteja ficando louca. Se alguém já usou esse produto, me fala se eu não estou ficando louca. Por quê? Eu sinto o cheiro de canela. Mas não é aquele cheiro forte de canela. Sabe quando você sente que assim, lá no fundo, você sente um perfume agradável. Aí você não sabe dizer que perfume que é, mas sabe quando aquela nota vem bem lá no fundo, você se lembra da canela. E sim, hoje eu acordei, eu cheirei assim, meu cabelo foi realmente estar com esse cheiro de canela. Não que eu me incomode com esse cheiro. Na verdade, eu amo canela e amo o cheiro de canela. Mas não é um cheiro forte de canela, mas sim, eu sinto. Então assim, eu fiquei pensando nisso. Será que jaburandi tem alguma coisa a ver com canela? Ou eu estou ficando louca? Não sei. Então assim, eu fiquei bem curiosa com essa questão do cheiro. Porém, eu acho o cheiro bem agradável. Eu gosto, se você não gosta de canela, eu acho que você olhar bem antes de comprar, abrir, respirar fundo assim, sentir o cheiro mesmo. Porque ele me lembra, não sei porquê, mas me lembra canela. E claro, né, se promete ter o jaburandi e joar, provavelmente tem, ó. O extrato de jaburandi trata profundamente e melhora a elasticidade do couro cabeludo. Evitando descamação, promove brilho, força, hidratação e maciez nos fios. O extrato de raspa de joar auxilia no combate à queda, descamação, coceira e controla a oleosidade excessiva. Então gente, esse creme, ele é perfeito para o meu tipo de cabelo. Por quê? Porque eu tenho a raiz oleosa e as pontas secas, muito, muito secas. Então assim, ele hidrata, controlando a oleosidade do cabelo. Aí você vai me falar assim, nossa, mas você passa creme na raiz? Sim, alguns sim. Todos os cremes que vem escrito assim, liberados, quando ele é liberado, você pode sim estar usando na raiz. Por quê? O produto quando é liberado, ele pode ser usado para coaxe e para pré-lavagem, até para uma equitação. Então todos esses produtos que são liberados, você pode estar utilizando no couro cabeludo, que ele não vai entupir. E sim, eu passo, ó, porque eu gosto de passar somente quando o produto não é liberado, aí a gente tem que pegar, ó, e passar só nas pontas. Que é geralmente os condicionadores com petrolato, com silicone, com esses produtos que não dissolvem, não pode usar na raiz. Mas esses liberados podem. Então, gente, esse é o vídeo de hoje falando assim, que ele hidrata, auxilia no cuidado com o couro cabeludo e não combate a queda. Como eu sofri com aquela queda, né, da Covid, não, ó, pode ver que eu não tô mais com tanta queda. Eu tava num nível, por exemplo, só de fazer isso aqui, ó, eu fazia isso e saía aquele monte de cabelo. Até meu filho aqui, ó, mãe, olha só, ela caiu só o cabelo naquele vídeo. Mas eu já não tô nesse nível. Porém, gente, o cabelo cai. Todos os dias nós perdemos, em média, 100 fios. Então assim, é uma coisa base. Então você puxa um fio ou outro e se você fica muito tempo sem lavar o cabelo, e aí você vai lavar o cabelo, sai muito mais cabelo. Por quê? Aquele cabelo já tinha caído. Vamos supor que você ficou quatro dias sem lavar o cabelo. Durante esses quatro dias, se você perde 100 fios de cabelo, em média, por dia, então você imagina que se você ficar quatro dias, vai ter 400 fios de cabelo que já caíram. Só que como eles ficam aqui, não, o cabelo, não conseguem cair, você vai lavar e você vai ver, meu Deus, o cabelo tá caindo, mas não. Calma, então existe um limite, um normal. Até porque o cabelo, ele se renova, igual a nossa pele. A nossa pele, ela tá sempre se renovando, o cabelo sempre se renovando, pelo teu limite. Agora, eu estava numa queda de cabelo que era além do limite. Também, as minhas unhas voltaram a fortalecer, tá vendo? Eu sempre tive as unhas fortes e elas estavam bem quebradiças. E geralmente, quando o seu cabelo não cresce, suas unhas não crescem, é um problema interno. Aí sim, você pode estar usando aquelas vitaminas próprias para cabelos e unhas. Lembrando que vitamina, gente, você não pode usar muito tempo, o tempo prolongado, porque algumas vitaminas o seu organismo não vai absorver. Você simplesmente vai estar eliminando pelos excrementos ou outras vitaminas em excesso podem te fazer mal. Então, se você tá com queda de cabelo e unha quebradiça, pode tomar da marca que você quiser qualquer vitamina para cabelo, mas desde que não seja o uso prolongado. Toma um mês, dois meses, no máximo três meses. E observa se melhorou a questão do cabelo, se melhorou a questão das unhas. Não melhorou? Procura um médico. Você até pode procurar antes. Melhorou? Você para. E aí você pode até voltar a tomar daqui a três, quatro meses, entendeu? É mais ou menos assim que funciona. Não pode exagerar no uso de vitaminas. Bom, gente, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu desejo muito que vocês, mulheres, continuem se cuidando, mas se cuidando internamente, cuidando da sua saúde, fazendo todos os exames preventivos. Acho que nós não precisamos de um mês para lembrar disso, mas é importante ter um mês para lembrar disso, porque talvez a gente fica tão, como eu vou dizer, presa nas nossas rotinas, né? Cuidar de casa, filhos e trabalho e tudo, que acaba esquecendo de se cuidar. E aí vem esse mês rosa para a gente lembrar. Opa, meninas, vamos nos cuidar. Então, é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau.